O INEP definiu o cronograma de etapas e atividades do Censo da Educação Superior 2020. Os procedimentos deverão ser realizados pelo Sistema Censup por todas as instituições de educação superior federais, estaduais, municipais, privadas ou especiais que ofertam cursos de graduação e sequenciais de formação específica. No dia 26 de janeiro de 2021, começa o período de cadastro dos recenseadores institucionais responsáveis por preencher os formulários eletrônicos, verificar e corrigir inconsistências de dados, bem como apurar questionamentos do INEP a respeito das informações declaradas. O prazo para o cadastramento vai até o dia 31 de março. Em função do novo sistema utilizado para o Censo Superior 2020, será necessário que todos os recenseadores se cadastrem no Censup, mesmo que não haja mudança em relação ao Censo de 2019. O Sistema Censup estará aberto para o período de coleta de dados a partir de 1º de março e segue até 4 de junho. O procedimento é uma atribuição do representante legal da instituição de ensino e do recenseador institucional. Os dois também são responsáveis por conferir e enviar as justificativas dos relatórios de consistência de 1º de março a 25 de junho. O INEP analisará as justificativas no período de 28 de junho a 23 de julho. Já os reajustes dos dados, de acordo com as orientações do Instituto, deverão ser feitos entre 26 de julho e 19 de agosto. O INEP e as instituições de educação superior verificarão in loco ou por videoconferência a procedência dos dados declarados no período de 2 a 12 de agosto. O INEP apresentará os dados da homologação pelas instituições de ensino no dia 20 de agosto, quando também se inicia o prazo para a retificação das informações. O INEP encerrará o período de coleta e notificará as instituições que não fecharam o preenchimento do censo no dia 31 de agosto. A partir do dia 1º de setembro, o Instituto começará a consolidar e homologar os dados. A divulgação do Censo de Educação Superior 2020 está prevista para 28 de outubro de 2021. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Ferra.